Oi filho A vó de toca ali ela tá fazendo banho de brilho no cabelo As meninas, eu cheguei aqui na minha sogra gente A minha sogra já comprou uns presentinhos pra elas aqui Ó a coelhinha que chegou da escola hoje Nossa que lindo Deixa a mãe ver o que é Ai que legal, é de massinha É, deixa a mamãe ver Que chique Top, tira a mochila filha, essa mochila tá um peso Ó a mochila dela pesada Ela chega e esquece de tirar a mochila É lousa Mi Eu tava falando pra mim esses dias sobre isso, sabe Que eu tava lá pensando, sabe Que não tem uma lousinha assim pra brincar de colher Que eu sempre fazia a linha de colher Eu tenho lousinha Aí eu tenho que ficar escrevendo no papel Agora eu já tenho Agora sim, né Chique Gente, chegou vários pacotes aqui pra minha sogra Olha só que linda essa sandália Você lembra o valor dessa, sogra? É tudo da Shein Foi 48 Nossa, linda Maravilhosa Essa foi acho que 35 Nossa, barato essa aqui, né Ai que linda Olha o pezinho, gente De princesa dessa sogra Calça 34 Eu vou deixar o link das sandálias aqui pra vocês, né Porque depois vocês vão querer, né É linda Ela é toda estilosa Ai que linda É pink Ah, você tinha pedido vermelha? É Nossa, que linda, Nadir Ai, eu amei Deixa eu ver o número 34 Ai, sei lá Põe no pé pra gente ver Ai, é bonita essa coisa Ai, eu gostei Que linda Parece um pouquinho grande mesmo, né 35, velho É, essa veio a numeração pequena É, grande Essa é a Shein é nacional, né Eu acho que troca Shein internacional é mais difícil, né Ai, se ficar, essa era boa, né Só pode ser azote se grande também I wanna be a weekend lover Yeah, I'ma be the best damn lover you got I wanna mess up your covers You love, you love, you love I don't wanna meet your mother Never ever ask me how I've been Remember why you have my number You love, you love, you love I'm the best thing that has ever happened to you Oi, gente Mais um vlog por aqui Estou aqui com a minha princesinha Minha moça E amanhã é aniversário da Diana E hoje a gente tá indo lá pra comprar uma lembrancinha pra ela Na verdade, eu já dei algumas roupinhas pra ela Comprei algumas coisas que ela tava precisando Então eu vou comprar alguma coisa, né Pra ela ficar feliz Ela me pediu algumas coisas E eu vou ver se eu encontro Vou levar vocês pra acompanhar Esse vlog De aniversário da minha Caçulinha Espero muito que vocês gostem Estamos aqui no Xing Ling A gente fala Xing Ling E tem de tudo nessa loja Ai, vamos ver O que que eu acho De legal Olha só, gente A Diana gosta dessas coisinhas Assim, ó Pra arrumar cabelo Gosta de maquiagem Ela é assim, sabe? Toda princesinha Nossa, isso aqui pra ela Ela gosta muito, gente Colocar esses negocinhos no cabelo Sabe? E ela pediu essas coisas pra mim Acessório de cabelo Maquiagem Coisinhas pra ela se arrumar Ai Vou ver o que que eu acho legal aqui Acho que eu vou montar Uma cestinha Uma maletinha Com várias coisinhas assim Pra ela Super bacana Olha uma graça Esse aqui, ó Olha os lacinhos Que lindo Menina é assim, né? Elas gostam dessas coisinhas Ela me pediu um espelhinho também Aqui eu vi alguns Da Frozen Opa Tem mais ali embaixo Tem alguns assim também Deixa eu ver Ocinho mais legal, né? Ver se eu acho mais Alguma coisa interessante Essa lojinha Tem de Tudo Ah, escova de cabelo Ela que é a dela Sabe? Tá nessa fase, gente Queria essas coisinhas dela Olha essa Que bonitinha Nossa, uma belezinha Vou comprar várias coisinhas Assim pra ela Sabe? Gente, acabei de vir aqui Na Gimari Doces Ela tá aqui preparando Pra ir os balões Pro aniversário da Diana E olha só Que bacana a loja dela, gente Faz quatro meses Que eles estão aqui Tem bastante coisa Preço muito bom Eu gostei demais Achei ótima a variedade Olha os balões Que lindo Eu escolhi o pandinha Pro Pro aniversário da Di Porque a gente Como vocês sabem A gente tá na correria, né? Gente, gravidinha aqui Mas a gente não quer Deixar passar em branco Daí eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho da loja Qual que é o endereço aqui? É a Rua Pedro Vaz Número 65 Rua Pedro Vaz Número 65, gente Ela é super bacana Atendimento é ótimo Olha só que legal Tem velinhas De aniversário Balões De diversos tipos Eu até peguei Uma velinha aqui pra Di Do número 5 Essa aqui, ó Que gracinha, gente Aí também peguei uns Copinhos Pra fazer aqueles brigadeiros Ali, gente, ó 1,90 Pra fazer Ele é de 30ml Brigadeiro de copinho Pra pôr na mesa Sabe? Tudo improvisado, né? Mas pra deixar Nossa pichuquinha Super feliz Aqui tem doces Aqui tem doces também Olha só Eu peguei alguns confetes Alguns docinhos Pras crianças E tem também coisas Pra páscoa, gente Chocolates Deixa eu ali mostrar Pra vocês Ó Quem tá procurando Itens pra páscoa Eles tem aqui Chocolate fracionado Cobertura Pra fazer ovos de páscoa E embalagens também Desse daqui Que eu comprei Pra fazer os ovos de páscoa Gente, da Cical É muito, muito gostoso Tem outras marcas também Top, Nestlé Mavalério Eu ouvi falar que é ótima Essa marca aqui também Já está de noite, gente A gravidinha tá cansada De tanto andar na cidade Acabamos de chegar aqui Na Sodier E como amanhã é feriado Amanhã é sexta-feira Daí não vai dar pra pegar O bolo amanhã Então vou aproveitar Que eu tô na cidade Já e pegar o bolo Agora já tá pronto Eles me ligaram E eu vim quase no horário De fechar, gente Graças a Deus cheguei a tempo A gente gosta bastante Do bolo da Sodier, gente É uma delícia Eles já até tiraram Tudo das prateleiras ali Que tá no horário de fechar, ó Já estou em casa, gente Deixa eu mostrar pra vocês O bolo que lindo Que ficou Olha só, gente Que lindo Ficou maravilhoso Na realidade Eu não tinha pedido assim Com confeito rosa Eu tinha pedido De ninho com morango normal Eles iam colocar Raspinhas de chocolate branco Morango Só que daí Eles estavam com essa edição Especial E eu achei o máximo, gente Achei que super vai combinar Com as coisinhas Eco balão Que eu comprei pra ela Nossa, tá um cheiro gostoso Aqui de morango Olha o cheiro desse bolo, Mi Nossa Delícia, né? Hum E tá lindo, gente Tenho certeza Que ela vai amar Vai abrir seu presente Que linda Ajuda ela, filha Também A risada Ai, meu Deus A mãe amarrou demais, né? É bem amarrada Uma lembrancinha Coisinhas que você tinha pedido Pra mamãe Deixa a mamãe ver Se consegue abrir Peraí Ai, acho que eu dei nó Deixa eu tirar por cima Peraí Peraí Ai, que coisa linda Coitada com a barriga da mamãe Ela vem correndo Apertar minha barriga O que que veio de tanto aí? Mostra pra gente Um batomzinho Bem bonito Esse é clarinho, tá? A mãe comprou clarinho É um espelho Ajuda ela, Lili Ajuda, amor Gente, olha só A sua paleta de maquiagem Que é muito legal Você gostou? Você abriu a escova? Ela vai passar o gloss? Ajuda ela, Lili 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 Gente, agora são quatro e pouco da tarde Tomei um banho aqui Me arrumei E hoje é aniversário oficial da Dina Hoje é o dia do aniversário dela E a gente vai fazer uns lanchinhos aqui em casa Chamei meus pais, minha família Aí eles vão vir pra cá Uma cinco e pouco, mais ou menos Então vamos fazer um lanchinho da tarde O Rony vai assar ali Uma carne, um pernil na churrasqueira A gente vai montar uns lanches Cantar parabéns pra ela Ela tá toda lindinha Toda feliz, né? E eu vou gravando tudo pra vocês Minha sogra fez um brigadeiro de colher Olha ela aqui, a lindona E aí a Diana tá aqui enchendo os brigadeiros Comendo ao mesmo tempo, né? Mas hoje pode, né, Di? Aniversariante Pode aproveitar Olha que gracinha que tá ficando Que delícia Tá dando vontade mesmo Tá mais arrumando tudo pra fora A mãe vai aí te ajudar, tá bom? Agora eu tô aqui preparando o beijinho A sogra tá ali lavando alface Tomate Pra gente fazer um vinagrete E aqui no beijinho De colher, gente Vou mostrar aqui pra vocês como é que é Eu só coloquei Coco ralado Uma latinha de leite condensado E uma colher de margarina Daí eu mexo bastante Até ele soltar do fundo, sabe? Em ponto de enrolar mesmo Só que como é um beijinho de colher Aí eu gosto de colocar Creme de leite Eu ponho meia caixinha de creme de leite E despejo ali nos copinhos, gente Fica muito gostoso Fica uma delícia E é bom que não fica assim muito melado, sabe? Fica no ponto bom de doce Olha só, gente Ele já está desgrudando tudo Essa panela aqui, minha gente Ela é maravilhosa Vocês me perguntam muito Que marca que ela é antiaderente, né? É da Brinox Nossa, é tão bom pra fazer esses doces Olha, ele solta tudo do fundo Aí agora eu vou jogar Meia caixinha de creme de leite Porque aí ele fica cremosinho, sabe? Muito gostoso pra comer de colher O que é um beijinho de leite Olha só que bonitinho que ficou o arranjo dos balões da Diana, gente. Acho que eu nem mostrei pra vocês, né? Com a belezinha de panda, depois coloca o bolo na mesa, os docinhos, fica uma graça, né? Só pra ela tirar uma fotinha, deixar passar em branco. Olha, gente, que linda a minha sereia. A minha mãe deu essa fantasia de sereia pra ela com trancinho e tudo. Puxa a trancinha pra gente ver, puxa. Nossa, tá lindona. Ela já colocou. Tá linda, você gostou? Com o cabelinho. Cachorro, né? Quer mostrar pra papai? O papai tá ali com o vovô, ali fora. Tchau. 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 Gente, já cortei o tomate pra preparar o vinagrete. E assim, metade desse tomate eu vou deixar sem cebola, porque tem gente que não gosta de cebola. Aí cortei aqui uma cebola roxa, pimentão vermelho, alface, daí a gente vai montar os lanchinhos e eu vou mostrar pra vocês como é que tá a churrasqueira. Gente, já montei um lanchinho aqui pra mim, olha só que delícia, o pão tá bem quentinho. Vamos cantar parabéns pra princesa, vamos lá. Deixa a mãe pegar o isqueiro aqui pra... And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. Parabéns pra vocês. I've got to stay here for a summer time. Deixa ela, filha. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muitos anos de vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Está entrando frio, né? Esses dias já está começando a esfriar. Aí a Di vai para a escola bem cedo e eu achei muito bom, porque a que ela tinha estava super pequenininha. Aí ficou uma fofura essa aqui nela. Aí essa blusinha também ela deu, muito fofa, pretinha. Essa leg junto, que é um conjuntinho da Colorita. Eu achei muito lindo. A minha cunhada e meu irmão, eles deram essa calça leg preta para ela. O arquinho rosa e esse batonzinho aqui. É um gloss, né? Porque a Diana gosta dessas coisas, gente. Olha só, que belezinha. Esse aqui foi meu irmão e minha cunhada. Aí a minha amiga e a minha avó deram essa necessairezinha para ela. Esse estojinho muito fofo de pompom. A pulseirinha e esse cachecol super quentinho também, que é bom para ela ir para a escola de manhã. E eu gostei, gente. Fiquei super contente com os presentes. E passando aqui para encerrar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Gravei um vlog aí bem real do aniversário da Di. Se gostou, deixa muito o seu like, tá bom? Gravei com todo o carinho para vocês. Se inscreve no canal se não for inscrito para fazer parte dessa família. Acompanhar os próximos vídeos que virão os próximos vlogs. Deus abençoe muito imensamente cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.